Essa salada de grão de bico ficou sensacional. Uma receita perfeita pra você fazer no seu dia a dia ou numa ocasião especial aí pra alguma ceia. Um acompanhamento perfeito, vai fazer sucesso em qualquer ocasião. Seja bem-vindo de volta ao canal Cadê a Proteína. Meu nome é Letícia Rose, eu e minha irmã Bianca ensinamos aqui a você as nossas melhores receitas veganas. Vamos começar essa receita cozinhando grão de bico. Aqui eu usei cerca de 300 gramas de grão de bico seco. Eu coloquei de molho por 24 horas, trocando a água sempre a cada 8 horas, ok? Essa etapa é muito importante pra amolecer o grão de bico e também pra remover os antinutrientes dos grãos. Se você quiser saber mais sobre antinutrientes, clica aqui no card. Depois você precisa cozinhar o grão de bico até ele ficar al dente. Ele não pode desmanchar nessa receita. Como você pode ver aqui, durinho. Você vai conseguir mastigar ele, ele vai estar macio por dentro, legal, mas ele não vai desmanchar, beleza? Pra isso, eu cozinhei na panela aberta por uns 50 minutos. Mas se você não deixar de molho, ok? Você vai ter um problema, então deixe de molho. Ou na pressão de 5 a 10 minutos no máximo. Mas eu preferi cozinhar com a panela aberta pra ir vendo ali e garantir que ia estar no ponto perfeito. Se ao invés de fazer o grão de bico do zero, você quiser usar o grão de bico enlatado, você pode usar aí pra essa quantidade que eu tô fazendo, cerca de 4 a 5 latinhas. Eu acredito que 4 já sejam suficientes. Agora eu vou mostrar aqui a combinação de ingredientes que eu usei pra deixar essa salada incrível. Mas não se preocupe em anotar, porque lá no final do vídeo eu vou deixar a lista de ingredientes na tela pra você tirar um print e fazer aí na sua casa quando você quiser. Despeje os grãos de bico numa travessa e acrescente. Uma xícara de vagem cortada em pedaços pequenos e cozida com sal. Eu só cozinhei basicamente, botei uma água filtrada e cozinhei ele até ele ficar molinho. Não desmanchando, né? Até ele ficar nesse ponto que você tá vendo aí no vídeo. E você corta a vagem num tamanho que se incorpore bem ali junto com o grão de bico pra ficar bem bonito. 1 quarto de xícara de pimentão vermelho picado bem pequenininho. 1 xícara de cebola picada pequena. 1 xícara de pimenta biquinho. A pimenta biquinho dá um charme muito especial nesse prato. Ela é aromática, ela não arde. Fica sensacional, além de ficar muito bonito. E 1 xícara de salsinha picada. Agora você vai mexer essa salada bem pra ela ficar bem incorporada e colorida. Agora a gente precisa acrescentar aqui uma acidez e uma gordura pra essa salada ficar perfeita no sabor. Mas antes você precisa deixar o seu like, porque se você chegou até aqui quer dizer que você tá gostando, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma das próximas receitas, hein? Você já fez salada de grão de bico aí na sua casa ou nunca fez? Pretende fazer essa aqui? Me conta aqui nos comentários. Bora continuar. Vamos adicionar suco de 1 limão tai chi ou galego. Aqui eu tô usando limão galego, mas você pode usar o que você quiser. 1 xícara de azeite de oliva e mexe novamente pra espalhar esses sabores maravilhosos. Por cima eu só piquei um pouco de sal e pimenta do reino e tá pronto. Agora dá uma ajeitadinha nas pimentas biquinho que estão por cima, pra deixar esse prato bem apresentável aí pra sua ceia, pro seu almoço especial e sirva-se à vontade. Essa quantidade que eu fiz aqui vai servir mais ou menos umas 8 pessoas com acompanhamento e faz muito sucesso. Todos adoram. Fica muito saboroso e combina com quase tudo. Se você fizer, me marca lá no Instagram, arroba Cadê a Proteína, pra eu saber o que o pessoal aí da sua casa achou. Agora, se você gostou dessa receita, você vai amar também outras receitas com grão de bico que eu tenho aqui no canal. Eu tenho duas que você vai achar sensacional e você também pode fazer aí nas suas comemorações. O empadão de bacalhau, bacalhau que eu faço com grão de bico também e fica sensacional. Ou se você quiser, você pode fazer também a bacalhoada vegana que eu também faço com grão de bico e fica muito gostosa. São duas opções maravilhosas pra você fazer aí nas suas festividades que você vai fazer e não vai se arrepender. A gente se vê lá. Até mais! Tchau!